Atenção Brasil, é grave o estado de saúde de um menino de 13 anos que caiu de uma árvore enquanto assistia a partida entre Vasco e Bangu pelo campeonato carioca. Eu vou ao vivo agora até o Rio de Janeiro, a nossa repórter Carla Chaves tem as informações ao vivo sobre o estado de saúde dele. Bom dia Carlinha. Bom dia Bati. Infelizmente o Rian Henrique, como você disse de 13 anos, teve traumatismo crâniano em decorrência da queda. Ele chegou inicialmente a ser levado para o hospital Albert Weiser, mas precisou ser transferido para o Pedro II, que fica em Santa Cruz, porque no local tem neurocirurgião. Ele está na UTI, como eu disse, em estado gravíssimo. Infelizmente, segundo os moradores, ele tinha costume, assim como outras crianças, de subir na árvore para conseguir assistir aos jogos que acontecem no estádio. Moça bonita sem precisar pagar. Eles, inclusive, preferem as árvores com os galhos mais altos para poder ter uma visão melhor. E infelizmente, dessa vez, aconteceu esse acidente com este menino que é apaixonado por futebol, Bati. Que coisa, que tristeza. Obrigado, viu Carla, pelas informações.